Se você quer ficar ouvindo música pagã, faça o que você quiser, mas você vai ter consequências. Se você chamar o Senhor, se você buscar o Senhor, começando com a sua família. A minha pregação de hoje é assim, a minha pescaria é na beirada da minha porta. No mar da vida eu não vou longe mais, eu vou pescar do lado que o Senhor mudou. A direita, qual que é o lado da direita? É o lado da justiça, é o lado da fé, é o lado da postura, é o lado do desejo, é o lado do arrependimento. Esse é o lado correto que eu vou fazer. E a partir daí, eu quero que meus irmãos repitam comigo aqui o versículo 9 e 10. Diz assim, como desconhecidos, repete comigo, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, mas vivendo, como castigados, mas cíveis, como tristes, mas sempre alegres. Como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada atento e possuindo tudo. Como que eu posso que eu sou pobre e enriqueço a todos. Você cobra financeiramente, porque te falta recurso. Mas você pode dar a sua vida para alguém. Você pode dar o seu amor, você pode dar o respeito, pode dar o seu amigo. Você pode ser aquela pessoa que vai ouvir o outro. Então você pode fazer. E como que eu fico, como que eu posso ser, como nada atento e possuindo tudo. É quando eu estou satisfeito com o que eu tenho, com o que eu tenho Cristo. As minhas metas não são materiais. As minhas buscas não são ter uma roupa bonitinha, que vai estragar daqui a pouco, que vai enjoar mesmo. As minhas metas não são baseadas num carro lá fora. Eu estou me preparando para a volta do Senhor. Eu estou praticando o IT. Eu quero o seu exemplo para o meu irmão, para o meu vizinho, para a minha esposa, para o meu filho, para a minha irmã, para o meu pai. E a partir daí, o Espírito Santo te invade. De tal maneira que você está satisfeito com qualquer coisa que o Senhor te dá. Queridos, isso não é papo de pregador bobo, não. Isso é papo de alguém que vive essa verdade. Isso é papo de alguém que está vivendo uma fase com Cristo de tal maneira, que nada nos falta. E nós podemos ajudar o outro. Nós podemos abençoar o próximo. Nós podemos respeitar o próximo. Nós podemos ter um bom olho, igual está lá em Marcos 6, 24. Se o seu olho for bom, todas as coisas serão boas. Mas se o seu olho for mal, com trevas será a sua vida. Repete comigo. Senhor, eu agradeço o privilégio de saber que a fortuna, que a prosperidade, está em mim. Está na maneira que eu vivo e fico a minha vida, contigo. Amém.